Alô galera, Francis Boy Cantando apaixonado pra toda a galera brigueira A coxa Conheci uma morena pela internet Procurei o nome dela, ela me falou Meu nome é Rayane, pode me chamar de amor Foi aí que eu me apaixonei por ela Ela mora em São Paulo e eu no Piauí O que eu faço agora pra te ter aqui? O jeito agora é eu ir pra São Paulo Alô Rayane Tô partindo às onze, meia aqui do Piauí São Paulo é meu destino, eu sei que é longe assim Eu já estou na estrada Tô a mil por hora Pensando em você Alô Rayane Já cheguei em São Paulo, cadê você? Venha logo, vem me ver Hoje a noite é nossa, tô a comida e vinha Eu vim de longe só pra te ver Hoje a noite é nossa, tô a comida e vinha Eu vim de longe só pra te ver Eu conheci uma morena pela internet Procurei o nome dela, ela me falou Meu nome é Rayane, pode me chamar de amor Foi aí que eu me apaixonei por ela Ela mora em São Paulo e eu no Piauí O que eu faço agora pra te ter aqui? O jeito agora é eu ir pra São Paulo Alô Rayane Tô partindo às onze, meia aqui do Piauí Onde é meu destino, eu sei que é longe assim Eu já estou na estrada Tô a mil por hora Pensando em você Alô Rayane Já cheguei em São Paulo, cadê você? Venha logo, vem me ver Hoje a noite é nossa, tô a comida e vinha Eu vim de longe só pra te ver Hoje a noite é nossa, tô a comida e vinha Eu vim de longe só pra te ver